Salmo 16 O Santo de Deus Hino de Davi Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as Suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o Seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Que eu falo enquanto ele ja tinha-o sempre a minha verdade. Estando ele à minha vida. Estando ele à minha vida. Em a relativa com Deus. Erja, estou pesquisando e mudei desculpe Leader. Por mais infอง, eu quero ver como se o meu amado e riscrió. Estando ele a minha guerra. almostrei... Em a fake, no aceito, eu quero ver. Que eu falo lá mas fui nasıl jealous em que o meu cachorro evangelize. E aí